Olá pessoas bonitas, eu sou a chefe Maria Dias e hoje vamos começar com a primeira parte do nosso projeto de vida saudável. Se você está chegando agora, tenta ver o vídeo anterior que está aqui no canal e venha comigo fazer parte dessa jornada do guia prático para a construção de um projeto de vida saudável. Um projeto de vida saudável é um conjunto de metas e ações planejadas que visam promover o estilo de vida saudável, equilibrado e principalmente contínuo. Esse projeto deve incluir hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular, controle do estresse, boa qualidade de sono, manutenção de boas relações sociais e emocionais, entre outras medidas que possam contribuir para uma vida plena e saudável. Ah, então se você pensou que eu ia falar somente de alimentação, já viu que tem muita coisa envolvida na expressão ser saudável. Fica comigo nos próximos vídeos que vamos juntos conseguir montar o nosso projeto de vida saudável. O objetivo final é alcançar um estado de bem-estar físico, mental e emocional para aproveitar ao máximo a vida. Pode apostar que se faltar algum desses pilares no seu projeto, ele desanda. É como uma receita de bolo, que se faltar um ingrediente, o bolo até sai, mas não vai ficar perfeito não. Então venha comigo para saber como criar um projeto de vida saudável. É importante que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, assim você sempre será avisado dos novos vídeos. E principalmente, se fizer sentido para você, compartilhe e assim ajude outras pessoas também. Bora rodar a vinheta rapidinho aí e vamos aprender como criar o nosso projeto de vida saudável. Como criar um projeto de vida saudável? Começar um projeto de vida saudável é uma tarefa difícil. Eu não vou mentir para vocês que é fácil, mas não é impossível. Com alguns ajustes na rotina, é possível se livrar de hábitos negativos, incorporar novos hábitos positivos e chegar lá. Deixar hábitos para trás, como comer de forma desregrada e ser sedentária, não é uma missão das mais fáceis do mundo. Muito pelo contrário. Então, para ajudar você nessa missão, eu listei alguns ajustes fundamentais para você reeducar a alimentação. E o mais importante, de forma contínua e definitiva. Lembrando que os ajustes são muito importantes. Eu tenho certeza de que se você segui-los, dará certo. Não é mandatório, eu não quero impor nada para que você não desista. Eu quero sugerir que você faça somente aquilo que fizer sentido para você e no momento que fizer sentido para você. Seria bom seguir tudo, é claro. Mas não precisa sair fazendo a lista toda de uma vez. Comece devagar, mas comece. Não tem como percorrer milhas e milhas sem dar apenas um passo. Um de cada vez. Então, sigamos os passos da nossa jornada para a construção de um projeto de vida saudável. Passo 1. Faça um diário alimentar. É sério isso? É sério. Sabe aquele caderno de anotações que está esquecido lá na sua gaveta? Faça dele o seu melhor amigo. Esse é o primeiro passo para você ter a noção de onde você está exagerando. Se você for hoje consultar uma profissional nutricionista, a primeira coisa que ela vai fazer é te solicitar um recordatório alimentar. Funciona da seguinte maneira. Anote todas as refeições do dia, inclusive os deslizes. Tipo aquele pacote de salgadinho no sofá, vendo televisão antes ou depois do jantar. O cafezinho. Anote o tamanho da xícara, a quantidade de açúcar, tudo mesmo. Tudo o que você comer no dia, ao longo da semana. E detalhes. Rico em detalhes. Com isso, você terá uma noção melhor da quantidade de comida que ingeriu. E esse processo vai te ajudar a trazer consciência alimentar. Por vezes, ficamos no automático que nem nos damos conta de que trocamos a água por suco. De que beliscamos o dia todo. Ou de que a nossa alimentação não é tão saudável assim como gostaríamos. Para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição um link para o meu site. onde tem um modelo de recordatório alimentar para você usar, tá? Mas saiba que um caderninho funciona perfeitamente. A prática de anotar não precisa ser para sempre. Pode ficar calma aí. Mas nesse começo, vai te ajudar a praticar o autoconhecimento. Ajudar a entender por que você se comporta de uma determinada forma. É comum as pessoas dizerem, por exemplo, eu não cozinho porque eu não tenho tempo. Mas, de acordo com as minhas anotações, eu usei o meu tempo para comer qualquer coisa, maratonando a minha série preferida no sofá, ao invés de usar esse tempo preparando uma refeição saudável para mim. Então, eu posso estar justificando que não tenho tempo e descubro que, na verdade, eu tenho tempo. Só estou usando esse tempo de outra forma. Então, perceba que nesse diário é muito importante detalhes. Como o tempo que você levou fazendo a sua refeição, onde fez a refeição, local mesmo. Como você estava sentado, em pé, deitado. Com quem você estava, sabe? Estava acompanhado, sozinho. Que emoções você sentiu ali naquele momento. Máximo de detalhes. Vocês já ouviram a frase? Deus e o diabo moram nos detalhes. Então, eles são importantes. Uma semana de diário e você vai descobrir muitas coisas sobre você mesmo. E, com certeza, já vai ter um ponto de partida para a criação do seu projeto de vida saudável. Por hoje é só. No próximo vídeo tem mais passos, porque a gente precisa de um tempo para internalizar isso e pôr em prática. Beijo enorme. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, semana que vem. E vamos falar um pouco sobre como traçar os objetivos para o nosso projeto de vida saudável. Então, se inscreve aí. Deixa seu like. Compartilhe. Ajude mais pessoas a serem saudáveis. Assiste os vídeos anteriores. Deixe um comentário aqui depois se está conseguindo fazer o seu diário alimentar. Quais as dificuldades. Isso pode ajudar a incentivar outras pessoas a fazerem também. Tchau. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho